Douglas Volpe, seja muito bem-vindo de volta. Muito obrigada, Regina. Boa tarde. Boa tarde. Como é que você teve a ideia de fazer esse pudim? Não é torta? Torta de pão com laranja. Então, teve uma vez que eu fiz alguns trabalhos só com pão. Pão de forma, pão francês, né? Então eu resolvi fazer agora essa torta com um creme de laranja que eu já tinha, que na verdade era um cheesecake. Aí só que a base do cheesecake é todo um trabalho para fazer, enfim. Aí eu resolvi adaptar. Simplificar a nossa vida. Simplificar e saber para ficar mais econômico, né? Quer mostrar como fica? Sim, claro. Então bora. Vamos cortar? Bora. Eu acho que essa espátula... Vamos pegar aqui. Quando sai quentinho... É quente? Ah, é torta, né? É, uma tortinha. Eu imaginei gelado, sabia? Também, pode ser. Vamos ver se eu consigo. Então pode ser quente ou gelado? Pode ser quente ou gelado. Olha a TV, tá bonito. Olha lá. Tá vendo? Ó. Sabe aqueles bolos de abacaxi, quando você fala abacaxi e vira ele ao contrário, fica abaixo de baixo caramelizada? Sim. É a mesma coisa que acontece... Opa, deixa eu puxar mais aí. Com a laranja. A laranja tá embaixo caramelizada? É porque vai uma geleia em cima do pão. E aí quando você assa, ela desce um pouquinho no pão. Ai, que delícia, gente. Entendeu? E fala que é cítrico, dá... É. Não é? A gente fica salivando. Pra quem gosta da laranja... Bora aprender a fazer. Torta de pão com laranja do Douglas Volpi. Você vai precisar... Os ingredientes são super simples. Do suco de quatro laranjas, 200 gramas de creme de leite, uma lata de leite condensado, quatro ovos, 50 gramas de manteiga, raspas de laranja, das mesmas lá que você usou o suco, uma xícara de chá de geleia de laranja e um pacote de pão de forma. Duas perguntas. Essa geleia de laranja, você que fez, ensina a gente como é que faz. A geleia, eu usei... Por favor. Cinco laranjas pra fazer a sua geleia, tá, Regina? Como que você fez? Então, eu peguei uma das laranjas, eu tirei a casquinha, a raspa da laranja, tá? Aí, o suco, né? Eu não coloquei no espremedor. Eu tirei com uma colher, porque aí vai o sumo da laranja junto, né? As garrafinhas, tudo. Isso. Aí, coloquei dentro da panela o suco de meio limão, tá? Também vai aqui. E aí, a outra laranja, eu só descasquei ela e cortei ela em vários pedacinhos. Coloco na panela... Olha como é que tá. ...com um pouquinho de açúcar, que é mais ou menos uma xícara de açúcar pra essa quantidade, e deixo lá ir cozinhando até dar esse ponto. Essa eu acabei de fazer. Os pedaços da laranja aqui deixam ela muito bonita. É, ela fica, olha o brilho que fica. Você acabou de fazer? Tá morninha ainda. Tá morninha. Bora ver. Bom, né? Aí, daqui a pouquinho, ela vai ficar mais consistente. Aí, você passa numa torradinha, você passa num pãozinho. Que delícia. E faz a nossa torta, que é o mais importante, né? Outra coisa. Sim. Você coloca, você pede um pacote de pão de forma. Um pacote. Tem que ser com pão de forma. Então, eu nunca tentei fazer com outro pão, pra ser sincero, né? Mas eu acho que com pão sovado, a gente consegue fazer também. E até, acho que um francês também, a gente consegue adaptar pra fazer. Perfeito. Pronto. Mas o pão de forma é o básico, ele é mais fácil, acredito. E a torta foi idealizada assim. Assim. Então, não inventa a moda, Regina. É assim. Não, é bom. Em casa, a gente gosta de inventar a moda. Então, aqui, a gente vai pegar um refratário, tá? Pode ser uma forma também, se não quiser colocar no refratário. O pão de forma, eu tirei, né? A casquinha toda do lado aqui. E aí, é muito rápido, não tem segredo. A gente vai forrar aqui, tá ok. Vamos forrar aqui. Com o pão. Vou pegar aqui mais um. Mais outro. Aí, aqui, se faltar lá um pedacinho, ó. Faz a emendinha. É, a gente emenda aqui. Porque a gente vai jogar a geleia aqui em cima. Então, é bom tapar todo o buraquinho dela aqui. Bom, não quero fazer a geleia, eu uso uma geleia pronta, certo? Uso uma geleia pronta. Ela não precisa estar quente nem nada. Não, é. Daí, se você quiser a geleia pra ela ficar um pouco mais líquida, aquelas prontas, que tem umas que são bem consistentes, aí pode diluir um pouquinho de água filtrada, tá? E aí, aqui, eu venho com a geleia. E vou espalhar, ó. Ela fica um brilho, né, Regina? Tá linda essa geleia. Parece que tem corante, mas não é, né? Não é, é laranja mesmo. Só laranja. A gente também tá numa fase boa, umas laranjas agora bem amarelinhas. É. Agora é uma épica ótima. Mexílica também tá com preço bom, eu achei. Isso. A gente dá só uma espalhada aqui na base do pão. E essa tortinha, você pode fazer ela desse tamanho, depois cortar ela, colocar em embalagens individuais pra vender também. Vende bem, viu? Uhum. Imagina, fica esse calorão. Geleia fresca. É, laranja fresquinha. Prontinho. Aí, o que a gente vai fazer agora? Nós vamos fazer a base, que é o creme, tá? Então, aqui, vamos colocar os ovos. Caso queira. O creme de leite. O leite condensado. Aí, as pessoas, às vezes, podem perguntar, mas aí a geleia já é bem doce, o leite condensado não vai ficar muito doce? Não, vai ficar bom. Porque a laranja é bem cítrica, né? Então, ela ajuda a quebrar um pouquinho do doce. Aí, eu peguei aqui as raspas de laranja, eu vou colocar... Aqui tem raspa de uma laranja, eu vou colocar só a metade, tá? Isso, deu bastante, né? É, deu bastante. A outra metade a gente vai deixar pra colocar na parte de cima. Tá. Aí, o suco... Tudo naturalzinho aí. Tudo natural. Não tô usando nada de garrafinha, dá pronto. Né? E a manteiga, tá? A manteiga, eu vou colocar ela um pouquinho no micro-ondas, tá? Uns 15 segundos no micro-ondas. A vontade. Pra poder... Dar uma... Aí. Uma derretida. Vou colocar aqui. 30... 15 segundos. 15 segundos. É o tempo, tá? Só pra ela dar uma amolecida. Pra ficar mais fácil de... Se quiser colocar assim também, não tem problema, pode até colocar, mas eu prefiro... Dar uma amolecida. Dar uma amolecida nela. Quem é essa criança linda que você trouxe? 15 segundos. Esse é o Kelvin. Kelvin, que é o sobrinho? Meu sobrinho, é. Hoje ele vai acompanhar o tio. Ele tá passando aqui as férias comigo em São Paulo. Amanhã já volta, né, Kelvin? Porque as aulas começam, né? Volta pra escola. Criança tem que estar na escola. É isso aí. Aqui, a manteiga fica bem mais amolecida, fica mais fácil, né? E aí, Regina? Peguei aqui, fuê, e vou misturar aqui, tá? Até agora, sem mistério nenhum. Sem mistério, não tem. Ai, o Kelvin vai aparecer. Kelvin, você vai aparecer na televisão. Vai aparecer? Ai, que lindo. Ixi, que ó lá. A carinha. Que lindo, a cara do tio. E aqui é só mexer. Aí, as pessoas podem falar, mas aí não é mais fácil colocar no liquidificador pra bater? Como eu coloquei as raspas da laranja aqui, o ideal é mexer mesmo. Se não vai sumir. Se não some, tá? Então aqui, mexemos um pouquinho. Vem me dizer que é só isso. Só isso. Agora a gente vai pegar e fazer exatamente isso aqui, ó. Gente, que dica boa de sobremesa. Ó, esse creme aqui em cima, todinho. Tá? Espalhar bem aqui. E aí eu vou pré-aquecer o meu forno a 200 graus lá, pra que ele fica preparado pra receber. Então, o pão sobe? Ah, bom. Ah, mas vai por mais. É, aí eu peguei a metade, né, do pacote do pão. Ah. E aí forrei. A outra metade, eu fiz uma gracinha aqui e cortei os pães. Eu não tava entendendo. Enquadradinho. E aí, ó. Ah. Eu vou espalhar aqui em cima. Da torta. Você sabe pra quem tem comércio, pra quem serve café da manhã e tal? Isso aqui é uma ótima opção pra você ter. É uma ótima opção. Principalmente... O café vai ficar uma delícia essa torta. Sim. Ó, aqui. Vamos espalhar bem os pedacinhos aqui. O que você ia falar, principalmente? Principalmente pra quem gosta de uma coisa bem cítrica, né? É. Porque ele é bem cítrica. E você falou que pode ser consumida quente ou fria? É. Quente. Eu adoro ela quente. Aí, o restinho das raspinhas que sobraram. Vem aqui, ó. Bela de um truque, viu? Quer segredo? Vai pro forno agora. De 30 a 40 minutos. E aí, a gente tem esse resultado aí. Pré-aquecido, que você disse? Pré-aquecido a 180 graus, tá? Se o forno for elétrico, ele geralmente é uns 30 minutos. Porque é rápido. Aí, presta bem atenção, porque tem os fornos que tem a parte de cima, né? Que é o grill. Então, não deixar muito ele em cima, porque senão os pães torram, hein? Tem que ficar bem, né? Aí vai ser torta, torra, torra. Forno, 30 a 40 minutos. Prontinho. Aí, você pode comer ela quente, pode comer frio. Não precisa desenformar. Não precisa desenformar. Super prático. A gente vai comer assim. Você falou que quente é gostosa. Quer pôr no micro-ondas um pouquinho? Bora lá. Pronto. Pronto. Aí, você fala... A Regina vai desafiar. Não, porque você falou... Sim, eu gosto dela quentinha, né? Metade. Metade eu como assim, volta metade quentinha. Aí, se você quiser, inclusive, eu devia ter deixado, né? O quê? Um pouquinho da geleia... Vou pôr por cima. Vou jogar por cima, né? Pois é, ó. Nem pensei nisso. Não, tá uma assim e já tá um sucesso. Então, bora lá. Eu vou colocar no micro-ondas pra você. Metadinha, porque não dá tempo de eu comer tudo mesmo. Então, metadinha deixa assim, metadinha esquenta. Tá jóia. É, iremos para a mesa você, Arthur, Oscar Schmidt e eu. Oscar, o Oscar foi o que não ia embora hoje sem provar. Aliás, ele falou antes com você? Falou antes. Pois é. Então, pronto. Parabéns. Obrigada por ter trazido o sobrinho. Encontramos a mesa. Tá jóia. Gente, que receita, que truque. Gente, essa mesa, até a Cris. A Cris, esposa, veio. Ah, livre, espontânea, pressão ou veio porque quis? Dona Cris. Seja muito bem-vinda aqui entre nós, nesse nosso programa. Fazia muito tempo que eu não via uma mesa tão cheia. Menina, você tem o melhor programa da Gazeta. Mas não é? Olha aí. Não é? Tudo pra você? Tudo. Ainda tem culinária. E você que manda em tudo. Olha que roupa. Eu sou fã mesmo. Posso começar o programa? Como assim? Mais um pedaço? Mais um pedaço. Não aguento, não aguento. Ele fica esperando. O Oscar tá chegando na hora. Ele fica olhando. Mais um pedaço. Você tá brincando. As crianças gostam. E o Oscar Schmidt também. Adoro quando você fala mais um pedaço. E hoje ele vai vivenciar essa experiência. Vai vivenciar. Porque ela fala sempre no fim. Eu falei no começo hoje. É. Pessoal, pode comer. Não pode me esperar não. Porque eu já provei a torta de laranja. Tá uma delícia. Eu adoro. Falei pra ele. Tá frio. Tá frio ou aqui tá quentinho? Tá quentinho. Eu esquento pra ele. Esquenta pra mim, por favor. Café da quentinha. Por favor. Imagina. Nossa, que delícia essa combinação, hein? Tá bom. Você vê que a comida de verdade é lanche de verdade. Tudo de verdade. Você vê que ele já se sentiu em casa que ele faz igualzinho comigo. Tá chegando a hora bem aqui, Cris. Não, ele... Você não esquentou muito. Ele gosta de tudo... Eu brinco que ele é de Natal. Ele gosta de tudo quentinho. Tudo quentinho. Eu não sabia que ele era de Natal. Sou de Natal. E os três irmãos não sejam lá. Os três irmãos não sejam lá. Todos. Os três. Ah, e você não cozinha, Oscar? Nada? Eu sou servido na minha casa. Ah, é? Ô, Cris, que exemplo lindo de família, né? Agora, sempre falamos do Oscar, que é um ídolo, admirado por todo mundo. Todo mundo veio e tira foto com ele. Mas o exemplo da família de vocês, que é tão raro e tão importante, não? É muito difícil alguém ter isso que a gente tem. E todo dia eu agradeço a Deus, pô. Que me proporcionou esse negócio. Imagina, desde os 17 anos a gente namorada. Que bonitinho. Mas eu não tenho coisa melhor. Isso é raridade, pô. Família é uma coisa muito importante, né? E depende muito da gente, eu acho. Da gente você diz que... Mulher. Das mulheres. Opa. Sem dúvida. Porque não é fácil. Mas também elas acharam também, mas se nós falar, hein? Então... Que moleza. Mas ele não é machista, não. Ele é até bem... Não sei, o meu sonho era casar, ter meus filhos. Eu queria isso. Não me fornei, mas quase me fornei. Em quê, Cris? Sabe por que ele não se formou? Porque ele veio comigo por outro. Olha só. Então, estávamos dois meses para se formar. Não, creio. Que decisão difícil, mas sabe o que acontece? Difícil não, moleza, pô. Moleza não, difícil mesmo. O que que acontece, Cris? Porque eu pensei assim. Ele está lá, perde um jogo. Aí vem alguém consolar. Nós éramos jovens, a mesma coisa. Eu que sozinha. Aí uma menina, alguma mulher, moça, consola uma vez. Consola assim. E ele sozinho. O momento faz... Não que tivesse que acontecer. Mas eu estava dando chance... Estava dando chance para se voazar. Para se voazar. Aí vem comigo. Ambos, né? Você aqui também. Sim, sim. Bonito, estudante, inteligente. Não, que tem gente que tem, por... Que pode ficar seis meses, um ano, às vezes. Mas eu tenho que trabalhar. Mas tem um motivo. Se eu ficasse, seria por comodidade minha. Você quer açúcar? É. Então... Não está me parecendo que o Oscar tem paladar de criança. Eu sou... Ele é todo criança. Eu uso adoçante dela. Cafezinho com leite. Eu uso adoçante dela, esplenda. Ah, não. Esse cafezinho com leite, açúcar, o lanchinho da tarde, eu estou vendo. Ele é uma criança. Ele é em tudo, tem que estar... É só a altura que é, que não é de criança. É só a altura que não é. Literalmente, de você ter que fazer assim, para conversar, dobra o escoço. E você já reparou que ele é o rei dos fodas também. É nada. A sua altura? Qual que é a sua altura, Cris? Um metro e sessenta e um e meio. Ah, você é... Um metro e meio. Claro, porque ele é baixinha. Então você olha assim. Quando eu era jovem. Gostei. Agora deve estar com um e sessenta. Ô, Cris, então você olha para ele assim a vida inteira. Nós tivemos sempre cinquenta e... Quase um e sessenta e dois. Cinquenta e três centímetros de diferença. Nossa, é quase... É quase isso. É muito. É quase isso. É só uma família de verdade. Ah, e a família inteira é alta, né? Família... Ô, Tadeu é alto. Tadeu é alto. Quanto tempo, você sabe? Um e noventa e dois? Meu último tem um e noventa. É que meu pai... Eu sou o primeiro. Meu pai estava numa forma danada. Me feia com dois e cinco. Mas você sabe que os sobrinhos... Meu filho não é muito alto. As filhas do Tadeu também acho que não são tão altas. As esposas são pequenininhas. A do meu outro cunhado tem um metro e cinquenta e um. Tudo pequenininha. A do e noventa, é. Tá do e noventa. Tá do e noventa. Mas muito saboroso. O que a gente faz? Mais um pedaço? Mais um pedaço. Ai, que alegria. Que gostoso. O Tadeu fazendo a dancinha. Tadeu, não vamos buscar, né? Ele é fã, né? Ele é fã desse momento, né? Do mais um pedaço. E essa torta tá uma delícia. Obrigado. Não fica doce em excesso? Não, não mesmo. É o cítrico, né? Parabéns. Douglas Volpe. Obrigado, Regina. Está no Instagram como Douglas Volpe Oficial. Douglas Normal. Volpe com Y Oficial Normal. Douglas Volpe Oficial. Douglas Volpe Oficial. Que não para de cozinhar, hein? Que não para de cozinhar. Quando você quer que hora você dorme? Ah, então. Quando durmo, né? Que às vezes a gente roda a madrugada. Quando você dorme, é bom. Sim. Precisa. Lógico. Gasguei. Precisa, é verdade. Às vezes não dá tempo. Agora eu falei pro Oscar que eu vou mandar pra ele o pudim de pão. Opa. Que ele não comeu. Ele tem uma coisa, né, Cris? Você estava contando de pudim de pão. Mas eu falei pra ele que ele não comeu. Ele não gostava. É. Mas ele vai comer um pudim de pão que ele vai gostar. Comia pudim de pão todo dia. Sobrava pão, pudim de pão. Ele falou. Na República. Gravou até hoje. Mas você faz feijoada. Douglas faz feijoada. A gente faz tudo. Qualquer coisa, né, menino? Tudo, tudo, tudo. Seja um casal ou uma festa. Pois é. A gente tá lá com o restaurante, aí sai da confeitaria, pensa que acabou, não. Aí entra, vai pro restaurante. Sai do restaurante, pensa que acabou, vai pra confeitaria. E onde que é o restaurante? Doces veganos também, né? É, a gente também tem a parte do... O que tá fazendo? Eu não sabia. Sim, a gente tem uns bolos e alguns doces agora na linha vegano também. Onde é o restaurante, a confeitaria? É, o restaurante tá na rua Fernando Falcão, na Moca, 12 e 11, ali na Moca. Então, tá lá. Mas entrega? Entrega também. Entra lá nas redes sociais, tem os telefones, a gente manda, inclusive, essa torta. Da outra vez que eu vim aqui, nós fizemos aquela receita que foi o quindim. Nossa. Foi um sucesso, Regina. Todo mundo foi lá buscar o quindim. Nossa, aquele quindim. Era o Arthur? Era o Arthur que tava comigo? Não, acho que eu lembro que eu peguei. Nossa, aquele quindim tava um absurdo. É, foi um sucesso. Todo mundo queria experimentar o pudim, foi bem legal. O quindim. Ficamos com o pudim na cabeça. Quem é craque é craque. É. Não, aí sai do pudim, então faz a feijoada, pra não sei quantas pessoas. Não, e é uma transição total, né? Na Itália, lá onde eu morava, os caras se apanturram de comida. Daqui umas duas horas, depois que acabaram de comer, pode fazer dois espaguetes pra digerir? Pra ajudar? Só dois. Pra ajudar um pouquinho? Só dois. Que custa? Que custa, né? Eu virei ao contrário. Mas ora, agora vamos pra fofoca e eu quero saber da fofoca ali, né, gente? Aqui no chão. Eu quero saber da fofoca inteira. Pode aqui no chão. Claro. É o irmão da brasa. É assim que a gente quer saber, porque falamos agora, pouco tempo, falamos de Tadeu, de Mite lá, que estava na pipoca da Ivete. Como que foi pra vocês o momento que o Tadeu contou? Falou, então, gente, sabe o BBB? Vou estar lá ano que vem. Como que foi? Saindo do Fantástico. Saindo do Fantástico. Como vocês caras sabendo? Eu acho que a Globo fez muito bem. Gostou? Quem que ia o colocar lá? E eu imagino que deve ter sido uma escolha difícil, porque ele, numa entrevista dele, ele falou que o sonho dele, o sonho, era trabalhar no Fantástico. Quem realizou o sonho dele? Ele falou. Vários anos antes. Ele era chegar no Fantástico. Ele começou com esporte. Você lembra? Stock Car, Fórmula 1. E chegou no Fantástico. Mas acho que o Tadeu gosta de desafio. E ele, que nem eu estava te falando, ele é muito inteligente. Disciplinado. Oscar, me conta. Que ele, se nem conta a palavra, imagina os textos que ele fazia. Acho que ele ficava acordado, eu acho, a noite inteira. Eu te contei? Pra achar? Não, não contou. Pô, teve um dia que eu falei, vamos jantar, Tadeu. Eu falei, não, Oscar, agora não. Vamos jantar, Tadeu. Pô, o que é que falta fazer aí? Vai ter uma palavra que não está certa aqui. Ele ficou uma hora pra arrumar a palavra. Ou uma palavra? Uma palavra. Era só mudar a palavra. Na Olimpíada da China. Isso foi na China. Ah, não é nem no BBB. Não, não. Mas era a época dos mil e oito. Imagina no BBB. Imagina no BBB. É isso que eu te falei. Imagina no BBB. Pra escrever os textos que Neto disse. Não é isso? Isso é um repórter. E ele é muito sensível também. Ele tem cara. Sim, sim. Ele é muito sensível. Então, pra escrever, eu acho, esses textos, né? É o coração. Não é? Tanto que foi um grande destaque do BBB, da parte dele, os textos de eliminação. E agora você sabe o porquê. É, o público esperava, né? Ansioso pra saber, nossa, como que o Tadeu vai fazer isso? Ele conquistou isso numa temporada. Em uma temporada. E uma temporada. Ele conquistou numa temporada. Do cavalinho do Tadeu. Detesto. Detesto. A coisa chata. Não temos o cavalinho do Tadeu, hein? Coisa segra. Você gosta dos cavalinhos? Não é mais do Tadeu, é do Escobar agora. Ai, como é chato, que né? Mas é que a gente não... Ai, como é chato. Mas ele também, que ficava ali no texto dos cavalinhos. É mais fácil, que é cômico o negócio. Eu acho que ele que inventou os cavalinhos. É dele. É dele. Ele inventou tudo. Olha lá. No vôlei. Tudo. Bola murcha, bola cheia. Você tá brincando. Até minha mãe fazia, você lembra? Até a mulher, essa até eu faço, que era a minha mãe, a nossa mãe. Ele que inventou. Que sua mãe que falava, essa até eu faço? Não, não. Ele falou assim, até minha mãe paria o gol. Você lembra? E ela ia lá e chutava. Procura. A dona Zorneira ia e chutava a bola no gol. Ela adorava esse programa. Porque ela se maquiava toda. Que incrível. Porque ela olhava a tua cara. O pulo do gato, pulo do gato, você lembra? O pulo do gato. O pulo do gato. Ah, claro. Não. As locuções de gol dele e tal eram ótimas. Até eu adoro demais. Ele colocou um novo ritmo. Ele achou um estilo da gente. E às vezes eu assistia pela locução e não pelo futebol. Pra quem não gosta, é muito legal também. Mas entrou o cavalinho. Mas sabe que ele também... Mas o cavalinho não era do Escobar, era dele. Então, por isso que eu tô falando. Você sabe que o... Agora que o Escobar herdou. A família é muito divertida. Eles têm um tio muito... Fazia todo mundo rir. E o Oscar é assim... Ele tem um espírito divertido. O Tadeu... Ele tem uma coisa de comédia. Não é comédia... Não sei explicar. Isso. O humor. É. Ele tem isso. Uma boa sacada, né? É. Até quando ele fala, meu rapaz, né? Umas coisas que ele fala... Expressões, né? Isso. Mas teve o vôlei. Ele fazia vôlei também, antes de ir pro Fantástico. Sabe aquela câmera que tem em cima da rede do vôlei que você vê os dois lados? Ah, sim. Foi ideia dele? Foi. A gente não faz ideia, né? Gente... A gente não faz ideia. Nossa, e faz uma diferença enorme. Não, é igual o cozinheiro. Quando a gente olha, vem aqui e faz uma torta, aí você fala, faz isso, faz aquilo, faz o que a gente não tem ideia. A gente não tem ideia. Do espectro, né? Só vê o final. Isso. Você vê aqui. Olha o tamanho de eles, uma palavra, ele é craque. Craque. Mas vocês acompanhavam o BBB? Vocês conseguiram assistir? Não. Vocês ficavam angustiados? Ele gosta de ver série. Como que foi? Esse tipo de programa eu não gosto. Não gosto. Não gosto. Não gosto. Mas do Mulheres você gosta. Claro. Mas o Oscar, no reality, ele não assiste muito. Não gosto muito. Tem gente que não gosta mesmo. É, não. Não é que eu não gosto. Não, e pra falar a verdade, ele assiste também coisas de bicho. Eu não aguento. O doutor Paul. Ah, o doutor Paul é maravilhoso. O professor Paul já é maravilhoso. Adoro ele. Você não quer? Você gostou do professor Paul? Falou, os caras estavam vendo esse porquinho ser operado. Não, Cris, pode ficar tranquilo. Ele não vai morrer. Ele vai sobreviver. O final é positivo. Mas, Cris, você também não gosta de reality? Ou você dava uma olhadinha? Não. Também não. Mas a gente, mas assim, você acaba vendo alguma coisa, porque... É inevitável, né? É o papo do mundo, cara. Sempre tem alguém que comenta nos programas, no Instagram, sempre aparece alguma coisa. Pelo próprio Tadeu. Pelo próprio Tadeu. O WhatsApp da família que pegava fogo, não tem nada disso? Não, esse negócio não tem isso. Será que a gente tem grupo de família? Porque a gente tem grupo de família? Não. Eu também não tenho. Bom, hoje eu não tenho família, porque eu não tenho nem meu irmão, nem minha mãe, Eu só tenho dois grupos, que é o do Pan-Americano, aqueles meninos que... Até hoje? Até hoje. Nós temos um grupo, são brincadeira. Quem tá no grupo? Ah, o time todo. O Marcel, Capum, Guerrinha... E aí quando tem parabéns, é blá, 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 parabéns, parabéns, parabéns. Esse é um grupo, e o outro? O outro é do meu time de futebol, Oscar e Amigos. Eu tenho um time de futebol, não sei se você sabe. Eu não sabia. Famoso o time. É? Sou goleador. Jura? Onde que você joga? O meu time só tem craque, menos eu hoje. E sem ser o seu time, você torce pra algum outro? Não, eu torço pro Corinthians. Corinthians. Depois de ter sido campeão, eu passei a torcer pro Corinthians. Pelé não joga mais. O Santos não fez porra nenhuma pelo basquete. Não, porque ele era, ele mudou de time. Ah, tem uma transição. E não perguntem qual é o time do Tadeu, que eu acho que ele não tem time. Ele não fala. O Tadeu? Não, eu não falo. Ele é de São Paulo? Ele é do Rio, não. Não, acho assim. Uma coisa o Oscar falou pra mim. Cris, no Norte, Nordeste, todo mundo torce pro time do Rio. É difícil torcer pro time de São Paulo. Então ele é Flamengo. Então é o Vasco, Flamengo ou Fluminense. Escolhe. Ou o Botafogo. Ou o Botafogo. Essas são as opções. De São Paulo, não. O pai do Oscar é Fluminense. Era Fluminense. Era Fluminense. Era Fluminense. Então ele é Fluminense. Não sei. Fluminense, tricolorna, tricolorna. A mãe do Oscar é Vasco. Hã? A mãe do Oscar era Vasco. É Vasco. Mas normalmente vai pelo pai. Vai pelo pai. Vai pelo pai. Então não sei, é uma incógnita. Não, não é, é Fluminense. E ele não fala. Não fala. Não fala. É porque ele era do esporte. É, exato. Eu vi meu irmão um dia... Ah, conta. Correndo no meio da quadra e tinha um triângulo de gente atrás dele. Porque era meu irmão. No Vasco. Pra bater nele. Pra bater nele. E ele correndo. Daqui, daqui, ninguém pegou ele. Porque Vasco e Flamengo era dureza quando tinha jogo. Quase apanhe ele no ginásio do Vasco, meu amigo. Gente do céu. Se não fosse meu técnico, não saia vivo de lá. Meu Deus. Não, a minha filha colocava... Estou vendo o jogo do meu filho. Estou vendo o jogo do meu filho. A Stephanie colocava uma folha dez anos na televisão. Eu olho pra trás de novo, porque tem meia dúvida. Cara, de repente estava o ginásio inteiro lotado olhando pra mim. Não. Você vê a rivalidade. A Stephanie cumpria a televisão. Um só. E eles são o quê? 200? Ela não queria nem ver. Minha filha. De nervoso? Dez anos. Ela foi brincar de entrevistar o Oscar um dia. Ela tinha dez anos. Ela disse, Oscar, o que você sente quando você joga contra o Vasco? É muito grande o Vasco Flamengo. É muita rivalidade. No basquete. Não sei, no futebol. Não tem nada parecido. Nem Corinthians e Palmeiras chega perto de Flamengo. A gente não faz ideia. Nossa, não tinha ideia. Não faz ideia. E o Tadeu, as primeiras entrevistas... Os caras correndo atrás do Tadeu? Querendo pegar ele? Bem, ele correu bem. Correu bem. Correu bem. Correu bem. O rapaz correu bem. Na hora que ele começou a história, achei que fosse correndo atrás dele de admiração. Nossa. Querendo tirar foto. Porque era meu irmão. Que isso. Tadeu não gosta de briga. Ele tem cara de ser. Muito de bom. Ele não gosta de briga. A relação dele com a filha dele, eu acho sensacional. Com a Valentina. Isso é uma família linda. A família deles é um exemplo. Como a nossa. Como a do outro irmão. Temos... Eles tiveram um pai que, pros três, é de grande exemplo. O seu Osaldo. Ele já faleceu. Então, o pai do Oscar foi um... Assim... Tudo ele fazia pra mãe dele. Tudo. Você perde teu pai e não te falar, cara. É uma dor assim. Sua mãe tá viva. A mãe tá viva ainda. Pensei que ela ia morrer rápido. Mas ela... Pô, ela tá toda... Saracoteia todo dia. Ela não. Depois que ficou viúva, Regina. Ela... Ela... Saracoteia todo dia. Mais perna. Vocês assistem mais mulheres do que ela. Ela sai pra passear. Certeza. Você vê que coisa. Mas quando ela vem pra São Paulo, ela assiste. Porque tá com vocês. Ela mora em Brasília. Mora em Brasília. É. Mas ele foi um exemplo muito... Muito forte. E qual o irmão que aprontava mais? Eu, né? Você mesmo. Eu sou o primeiro. Aí meu irmão... Criancinha me querer jogar comigo. Eu vou bater em você, rapaz. Mas sabe, Arthur? A diferença... Muita gente pensa que o Oscar é pai do Tadeu. É. Dezesseis anos e meio. Muita diferença. E do Tadeu pro outro? Doze. Ah, é tudo diferente. A Dona Junira ficou grávida com quarenta anos. Há quarenta e oito anos atrás. Imagina. Como que era ficar em quarenta, quarenta e um. Então... Tanto é que... Tem gente... O nome dele... Sabe como é o nome do Tadeu? Emanuel Tadeu. Ah, eu não sabia... Que é uma promessa que ela fez. Nós temos nomes duplos. Quarenta e oito anos atrás. O Oscar é Oscar o quê? Oscar Daniel. Ninguém nunca me chamou de Daniel. Eu morro de vontade que os caras me chamem de Daniel uma vez na vida. Oscar Daniel, muito obrigada de estar aqui. Agora a gente chamou de Oscar Daniel. Emanuel Tadeu e o outro? Luiz Felipe. Luiz Felipe. A família linda a gente teve. A gente tem, né? Mas a diferença realmente era... É uma diferença grande. Uma vez uma escola de São Paulo falou assim... Uma escola de São Paulo que ele gostava, que ele gosta. Jogou uma camisa e falou assim... Leva lá pro seu pai. O Tadeu. Luiz Felipe. Olha. O Bruno Arthur do vôlei. Que ganhou a medalha de ouro. É a medalha de ouro na Olimpia aqui no Brasil. É a medalha de ouro. É a medalha de ouro. É a medalha de ouro. Ai, que orgulho. Vôlei de praia. Que orgulho. Que orgulho. Que orgulho. Eu falei, você ganha a medalha que eu não ganhei. E ser atleta no Brasil, né? Ah, sim. Toda falta de incentivo, com toda dificuldade. O que eu fiz? O quê? Fui pra Itália. Fiquei 13 anos na Europa ganhando meu dinheirinho. Se não dormia. Vocês viveram bem lá? Eu adorei, mas quem tinha pressão era ele, né? Tinha que ganhar, tinha que ganhar, tinha que ganhar. E vocês moraram onde lá? Moramos 8 anos em Caserta. Que foi onde eu tive muita chance pra ser campeão. Depois moramos 3 anos em Pavia, que é no norte da Itália. E depois 2 anos e meia ali, na Espanha. Mas jogador estrangeiro, tanto no basquete como no futebol, se não ganhar, já pensa em cortar. Eles falam cortar. Quando ele vai embora, é o jogador estrangeiro. Até o Ronaldo, quando tava no Inter, basta jogar mal, ele já corta o estrangeiro. É o primeiro que sai da lista. Uma pressão horrorosa. Aí foi que eu lancei essa frase, dor e cansaço faz parte do uniforme do Atlético. E você só melhora a sua pressão. Ah, isso é na vida, né? Opa! Só melhora a sua pressão. Isso é na vida. Ele não saia de sábado, quando tinha jogo na cidade. Porque era fácil falar assim, ah, se perdesse, né? Uma vez ganhou o jogo, era 10 horas da noite a gente saindo pra jantar. O Oscar, o que você tá fazendo na rua essa hora? Eu falei, o que você tá fazendo na rua? Tá querendo pegar a mulher? Eles cobravam o horário. O Oscar nunca ia em festinha no sábado pra falar assim, não, depois eu saio, volto às 10, vão falar que eu vou terminar. É, lógico. Sem dúvida. A pressão é muito grande. É. A pressão é gigantesca, você não tem ideia. Mas fez ele crescer. Ele fez o virão, ó, a gente foi pra lá recém-casado, voltamos de lá com quatro filhos, não, dois filhos. Não, não. Estava lá, dois. Dois filhos. Eu não tive mais. Relações. Eu acho que a gente tava grávida no final, pô. No último minuto. Quatro idiomas e dois filhos, tá bom, os caras. Quando a pessoa abendia pra um currinho atrás da orelha. Quais são os outros dois filhos? Pelo amor de Deus. Os cachorros. O Nike. Precisamos encerrar. Ah, encerrou mesmo. Saudades, amanhã tem mais. Eu falei por você. É isso? Obrigada, Douglas. Obrigada. Obrigada, Douglas. Obrigada.